Bem-vindas ao V da 17, dessa vez um vídeo completamente diferente de tudo que eu já fiz. Eu tô trazendo a inovação pra vocês, não é mesmo? Nesse domingou eu resolvi gravar tudo, 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 tudo. E, para informação geral da nação, já fazem alguns meses que eu parei o acompanhamento com o nutricionista. Eu tive que cancelar o meu plano de saúde. Consequentemente, né, vida de casada, a gente passa por uns perrengues financeiros e, por esse motivo, eu dei uma pausa. Então, eu tô seguindo intuitivamente aquilo que eu já tenho um pouco de noção. Por isso, não tem nada pesado aqui. Eu começo o meu dia sempre com as minhas suplementações, tá? Creatina, tomei remedinho pra rinite, remedinho pra imunidade, maca peruana com guaraná, vitaminas, porque, assim, é essencial. Bariátricos de plantão é essencial e até mesmo pra quem não é bariátrico, tá? Com essa mudança de clima, fica uma loucura. Domingo também é dia oficial de fazer marmitas aqui em casa. Então, eu fiz todas as marmitas do meu marido. Consequentemente, eu sempre faço uma quantidade um pouco maior pra que sobe pra mim comer no almoço e também pra nossa janta durante a semana. Mas, nesse dia, eu tava tão inspirada, minha filha, que eu fiz até frango desfiado pros lanches e pra se eu inventar alguma janta diferente, né? Porque janta, normalmente, eu tento fazer fresquinha pra nossa. Porque a gente já come comida arrequentada a meio-dia, então nada melhor do que comer uma jantinha fresquinha, né? Ai, gente, eu amo, sinceramente. E essa parte de almoçar juntinho, tomar café juntinho, jantar juntinho, é a mais especial porque é uma herança que eu trago da minha família. Minha mãe não deixava a gente fazer as refeições se todos não tivessem a mesa pra conversar e tá ali juntos. Depois do almoço, rola aqui em casa, às vezes, assim, a sobra. Juro pra vocês, ou sobra, realmente, ou o Thiago come. Tanto que ele fala, ele vai falar aqui pra vocês mais pra frente nesse vídeo, que a parte ruim de casar com uma bariátrica é porque você engorda. Na verdade, é porque você faz uma escolha, né? E ele escolhe sempre comer o que eu não como, mas hoje ele resolveu dizer pra mim guardar pra janta. E depois do almoço, um cafezinho. Gente, cafezinho, depois do almoço, é clássico, clássico, clássico demais. Eu ia tomar só o cafezinho, mas já tava meio que quase na hora do nosso lanche da tarde. E daí eu vou deixar pra vocês todo o diálogo que eu tive com o Thiago, porque assim, foi uma pérola, tá? Aqui ele mostrou que ele que é o que influencia aqui em casa, em minha defesa. No lanche da tarde, eu até tinha colocado essas bolachinhas ali, mas no fim eu só comi uma, porque eu sabia que não ia dar boa e que eu não ia aguentar com o meu pão e as bolachas. E quem comeu? O seu Thiago. Agora fiquem com o diálogo nosso maravilhoso do nosso lanche da tarde, que assim, tá perfeito. O do seu, tu coloca, vai pra bumbum, gente, a melhor do pão, né? Eu estou devagar, sabe? Já comeu aqui. E acabou de levar de piscina esse caselo do meu lado. O pão bem cachepudinho. Bem gostoso. Hum, eu não vou comer essas duas. Nunca tem como a bariátrica, sobra as comidas todas. Você nunca vai um agresteiro. Ah, um pãozinho. É bom, né, que a gente encove, né? Estou usando com docinho, né? Fica bom, né? Eu vou, estou usando o maior caminho. Eu sei. O caminho... Eu tinha falta de açúcar no sangue, agora eu estou pré-diabético. E essa pessoa... Delícia de cafezinho, ai, eu também, meu Deus. Eu com dor nessa dor no pescoço ainda. E esfrega aqui, esfrega aqui, esfrega aí. Meu Deus. Cenas fortes nos próximos capítulos. Eu quero ver. Reclamaram, reclamaram, que eu estava comendo a Nutella toda, que não sei o que. Fui lá e comprei um pote pra mim. Meu Deus, meu amor, que me viciou nisso aqui. Oi? Como é que é? Nesse negócio aqui, ó. Eu não viciei nada, ninguém. Essa pastinha marronzinha dos deuses. Já faz o que é que está acontecendo? Cuidado. Agora não, deixa eu comer. Depois eu pego um pouquinho. Estou negando Nutella. Eu falei que eu como só quando eu estou atacada? TPM? E é só daqui a duas semanas, então fica tranquilo. Eu estou na TPM. Uhum. Sei. Nem gosta de doce? Então me tira o dedo. Estou a duas pontinhas aqui pra você, tá? Pra você comer. Pode comer. Depois eu pego... Eu não gosto muito de comer com pó, então. Não, mas também. Dá pra experimentar. Eu já experimentei antes. Dá pra experimentar o meu. Ficou salgado o ovo. Tá apaixonada, né? Uhum. Meu Deus do amor, que eles vão me apresentar isso. Já conhecia, pai. Não começa. Não, pera. Para eu me dar. Assim, de eu comprar o botinho. Não, menos. Já te falei. Tem que ser a pontinha do negocinho. É aquela saideira. Mesmo assim. Você saboreia mais quando é só a pontinha. Rapazinho, seu baldinho com leite ninho. Nós, sagrão. Mas a Nutella é mais saborosa. É que o leite ninho, hein? Ai, deixa eu pegar uma água. Ainda tem água com gás? Não, é ótimo. Eu te dei meio-dia. Que bom, né? Tu tomou duas ontem à noite, né? Uhum. Se eu for no mercado, eu tenho que comprar mais um fratinho. Ai. Satisfeito? Sim, obrigado. De nada. Nham, 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 que gostoso. Uhum. Uhum. Ai, vai tomar um banhozinho. Vou trabalhar. Vai tirar esse suor de ter lavado o carro, a moto. Uhum. Amor, não quero comer com pão Nutella. Não, não é espero que eu come. Pode ser. Eu não gosto muito. Come só um pão, come assim, uma fatia ou outra, come. Hum, é que eu gosto de comer ela purinha, assim, de pouquinho em pouquinho, quando eu tô com vontade de doce mesmo, senão eu não... não me faz muito a cabeça, né? Passa pra mim, então, nessas fatias de pão. Aí já pode guardar algo, pode ficar com você pra... Eu boto aqui embaixo, normal. Tô. Mega satisfeita. Mas, ó, pra não falar que eu não peguei. Uhum. Hum, eu adoro comer assim, um pouquinho, um pouquinho. Final de semana de trabalho e essa foi a minha janta. O que sobrou do almoço, lembra? Eu só adicionei mais um franguinho ali. Eu estava com o circuito de fazer pão caseiro já há umas três semanas e eu decidi que nesse domingo eu ia fazer pão caseiro. Fui pra casa da minha cunhada e resolvemos pedir o quê? Uma pizza. Aí, minha filha, eu desandei, entendeu? Eu comi pizza depois de ter jantado já, mas já tinha um intervalo ali de umas três ou quatro horas, tá bom? Fiz o pão e enquanto ele ficou no processo de talvez crescer, a gente comeu as pizzas, pedimos sabores que nunca tínhamos pedido antes. Uma pizzaria nova, Mama Elsa. Muito boa e sabores muito bons. Super indico se você é de TG e região. E agora fiquem com as cenas do pão maravilhoso que eu fiz. Já deixa o like nesse vídeo. Eu que faço, a cunhada que tira. Uh, olha o pão dela. Que tudo. Ah, tá bonitinho. Tá meio duro. Precioso? Ninguém acha, só eu. Faça manteiga no seu fone. Manteiga chega de reto. Nem precisa, ela tá tudo. Ai, que bonitinho. Brilhoso esse é o pão. Olha, eu vou falar, ninguém pode falar que ele não tá brilhoso. Isso aí é manteiga ou é... Ceiro de carnauba? Não, 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 não. É verniz. É verniz. E agora, Cunhada, você tem... E agora, com a dona Camila? Cortar agora. E agora, dona Camila? Certa aqui é o pão. E agora, como é a sensação do seu primeiro pão? É muito boa. Ele, com certeza, tá saboroso. Tá pesado? Tá pesado? Tá maçudo. Eles pão maçudo. Pão maçudão. Tá. Como é que você sovou, amor? Conta pra eles. Assim! Tem filme, a Sibeli filmou. Daqui a Sibeli eu coloco. Um brinde ao meu pão! Um brinde ao red spot. Uhum. Corte, 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 pra gente ver bem de perto. Ela queima tanto a mão dela. Eu não paro nem o plano dentário depois, tá? Ah, não dá tanto a mão dela. Tá cheiroso isso sim? Você tá sentindo o cheirinho que eu tô sentindo? Isso é o cheiro do pão. Pô, ficou meio maçudo, ó. Só o pão do tia do tia do tia do tia. Tá bom, moleque. Mãe, eu quero pão, mãe! Meu amor. Check! Mãe! Mãe, e olha, eu acho que vai crescer. O meu pão com amido! Eu vou com quem, filha? Com amido. Com amido, não pode. Ixi, já foi. Quase meia-noite, a pessoa tá fazendo pão. Vai, Lute! Vê se... Eita, Jesus! Vê se isso tem caminhinho. Meu amor. É vontade, né? É vontade de fazer o pãozinho da coelhinha. Ô, Gênes, vem aí, Brasil! Mãe, Brasil! Mãe, Brasil! Mãe, Brasil! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho